Vejam a situação a qual estamos vivendo. Os princípios bíblicos que deveriam ser inegociáveis estão se tornando uma opção. Eu convido você a ficar até o final da mensagem porque é importante. Inclusive o pastor Adolfo Soares chama a atenção de todos os jovens da igreja. Fica no vídeo até o final e que Deus te abençoe. Olha só. Um dos mandamentos bíblicos diz Lembra-te do dia de sábado. Para o santificar. Sabidamente, tradicionalmente e biblicamente esse mandamento se reporta ao sétimo dia. Ao sábado. Mas em épocas de destradicionalização de mandamentos e de ensinamentos bíblicos um pós-moderno se levanta e diz assim É, veja bem. O que importa é o descanso. O que importa é o shabat. O dia? Não, não se preocupe com o dia. Faça isso na sexta. Faça isso na segunda. O que importa é que você descanse. Parece bonito e parece tolerante. No entanto, por trás da destradicionalização dos mandamentos está a ideia de que cada crente pode definir o que lhe interessa o que é importante cada crente pode largar as ideias tradicionalmente aceitas da boa tradição e abraçar as suas próprias ideias porque, afinal de contas estamos num mundo pluralista e isso nos dá liberdade para abraçar a diversidade. Costumes, valores, normas continuam, claro que continuam existindo mas agora não são únicos são apenas uma opção dentre uma ampla gama de possibilidades que cada um pode livremente escolher ou seja os princípios bíblicos outrora inquestionáveis agora se tornam uma possibilidade dentre muitas possibilidades destradicionalização de ideias e comportamentos é irmãos Paulo estava certo nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e finalmente um terceiro aspecto que eu quero comentar tem a ver com atitude de muitas pessoas em relação a ética em relação a moralidade irmãos queridos vivemos num mundo de muitas moralidades vivemos numa sociedade pluralista isso nos leva ao relativismo moral o que ensina o relativismo moral o relativismo moral afirma que não existe um padrão universal e absoluto ao qual os indivíduos deveriam se submeter por conseguinte por conseguinte as verdades morais tornam-se preferências associadas a grupos e a comunidades específicas e o pensamento neste caso é ninguém deve exigir de mim que eu me comporte de uma maneira única porque não há uma apenas uma resposta aos dilemas o mundo pluralista me permite responder das mais diversas formas por exemplo posso mentir depende se a mentira for por uma boa causa então eu posso mentir posso me apropriar do que é meu depende se é para ajudar alguém então posso fazê-lo a questão moral já não é mais decidida pelo que é certo mas pelo que parece ser certo para aquele indivíduo ou para aquela comunidade específica é irmãos Paulo estava certo nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis bom façamos um resumo para a gente não se perder eu mencionei em primeiro lugar que há um eclipse da verdade objetiva as verdades tem a ver com perspectivas associadas a grupos específicos algo que é verdade para uma comunidade não é necessariamente verdade para outra comunidade em segundo lugar eu mencionei brevemente a destradicionalização de ideias e comportamentos o que significa certezas valores normas que antes eram tidos como inquestionáveis agora são apenas uma possibilidade dentre outras e eu mencionei brevemente a moralidade pluralista vivemos numa sociedade de muitos comportamentos possíveis assim não faça aquilo que antes se fazia você decide que postura você vai acolher diante desta diz tudo isso irmãos a pergunta crucial o que fazer eu não tenho respostas mas eu sugiro três reflexões a primeira reflexão eu quero fundamentá-la a partir de atos então se você puder ir comigo por gentileza para atos capítulo 2 versículo 42 atos capítulo 2 versículo 42 atos atos 42 diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações eu fico com a primeira linha a igreja apostólica tinha muitas boas características embora também ela tivesse seus desafios mas aqui esse trecho do 42 e 47 menciona pelo menos 14 características mas é interessante que a primeira seja perseveravam na doutrina na língua grega eles diriam perseveravam na didaque didaque é ensino sabe porquê eles perseveravam no ensino sabe porquê o ensino era tão importante porque as pessoas sabiam pouco sobre Deus as pessoas estavam se entregando e havia uma transformação impressionante milhares se entregavam cada dia mas milhares tomavam a decisão motivadas pelo Espírito Santo mas tinha pouca base tinha pouca informação tinha pouco ensino de tal forma que no verso 1 é dito que eles ensinavam eles mostravam todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar era simples o procedimento eles transmitiam as pessoas o que Jesus fazia e ensinava e as pessoas acostumadas tomavam esses ensinamentos e muitas pessoas gravavam decoravam as coisas que os apóstolos ensinavam irmãos queridos em tempos de relativismo é muito importante que a igreja adventista ensine a todas as faixas etárias a importância das crenças das doutrinas e dos ensinos bíblicos sabe porquê? porque os nossos ensinos descrevem e ao mesmo tempo fundamentam quem nós somos como indivíduos e como comunidade a igreja tem um compromisso com a palavra de Deus com a Sagrada Escritura a igreja não pode mercadejar a palavra tem que ensinar aquilo que ela ensina a igreja não pode simplesmente adaptar a palavra com o propósito de deixar confortável aqueles que frequentam a comunidade a igreja precisa do ensino sólido porque muitas pessoas vêm à igreja carecendo de uma compreensão sólida da palavra não conhecem a nossa igreja adventista no passado a média de permanência de permanência na igreja era longa hoje os membros ficam pouco tempo na igreja há um trânsito constante como adventista você sabe temos crenças temos 28 crenças todas elas ancoradas na palavra de Deus como adventistas nós temos toda uma história nessas crenças uma história que fala do nosso Deus e uma história que fala do nosso crescimento para compreender esse Deus se nós dizemos que adoramos a Deus mas não estudamos os seus ensinos que se encontram apenas e exclusivamente na sua palavra como é que não vamos nos desenvolver? não é possível a palavra nos ensina quem é Deus o modo como ele nos salva mas também nos ensina o que ele espera daqueles que fazem parte do seu reino crenças e ensinos são importantes porque aquilo que nós cremos alimenta quem nós somos aquilo que nós cremos fundamenta a nossa identidade as nossas crenças nos dizem quem somos e como devemos viver é por isso que devemos encorajar toda igreja as novas gerações a conhecerem muito bem as doutrinas as crenças e saber explicá-las porque tão ruim quanto não crer em algo é crer em algo sem saber porquê precisamos explicar a razão das nossas crenças o significado de estarmos em nossa deminação os nossos meninos e meninas os nossos adolescentes os nossos jovens universitários não ficarão numa comunidade da qual nada conhecem que não tem sentido para eles e sabe o que que dá sentido a quem nós somos as nossas crenças mas atenção é muito importante lembrar que as nossas crenças e doutrinas irmãos não são um fim em si mesmas elas nos levam a bíblia e a bíblia nos leva a Deus a quem de fato amamos e a quem adoramos se nós fizermos das crenças e doutrinas um fim em si mesmas nos inclinaremos para o perigoso erro do legalismo mas por outro lado se negligenciarmos as nossas doutrinas e crenças nos inclinaremos para outro perigoso erro que é o liberalismo e não devemos tomar nenhum desses dois caminhos precisamos inserir doutrinas nos materiais da igreja nos cultos da nossa casa porque as nossas crenças quando corretamente ensinadas inevitavelmente nos levam a Deus e é a compreensão de Deus e o que Ele espera de nós que fortalece a nossa fé e dá sentido a nossa prática segunda reflexão livro de Atos também um pouquinho a frente por gentileza Atos 17,11 Atos 17,11 Paulo e Silas estão em Bérea e o escritor de Atos faz uma constatação muito linda Atos 17,11 diz assim ora este de Bérea eram mais nobres que os de Tessalônica por quê? porque receberam a palavra com toda a videz examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim irmãos queridos é bem provável que vocês conheçam alguém que da noite para o dia a despeito de ter sido um fiel crente da noite para o dia chutou o balde e começou a viver de um jeito totalmente contrário do que vivia a gente se pergunta por que isso aconteceu? cada caso merece um estudo uma explicação não podemos generalizar mas é bem provável que em alguns desses casos as pessoas tenham tido um entendimento errado do que é ser cristão e tendo um entendimento errado do que é ser cristão abraçaram o cristianismo ou o adventismo por medo por moda por cultura por barganha por opressão dos pais por cultura familiar mas não fizeram mas não fizeram com sólida convicção pessoal diante disso eu pergunto a você por que você crê em Deus? por que você está nesta igreja? é porque você nasceu no lar cristão? é porque você curte a vida social dessa igreja? é porque você acha bonito os sermões? é porque você acredita que é esse único jeito de fugir do inferno? é porque é a única igreja que você conhece? sabe que muitas pessoas têm medo de se questionar e de questionar o que creem alguns até vão mais longe acham que questionar crenças é coisa diabólica e que Deus não se agrada disso não, não, não nada disso você pode questionar você pode perguntar bons questionamentos deveriam nos levar a buscar boas respostas afinal de contas inteligência combina com cristianismo inteligência combina com adventismo é Lucas no capítulo 10, 27 que diz que devemos amar a Deus de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento ele não diz apenas que amar a Deus é algo puramente espiritual não é algo que envolve todas as nossas capacidades e é Pedro que não era exatamente um intelectual mas que disse inspirado pelo Espírito Santo em 1 Pedro 3, 15 que devemos saber explicar a razão da esperança que há em nós e a palavra explicar significa responder como se você estivesse diante de um tribunal ora, isso exige inteligência exige raciocínio o cristianismo irmãos é forte o suficiente para sobreviver a um exame sincero porque no cristianismo não há nada a esconder sabe porquê? porque o cristianismo se fundamenta na verdade eu queria dizer uma palavrinha rápida aos nossos queridos adolescentes e jovens universitários não tenham medo de perguntar ou de se perguntar porquê creio nestas coisas? porquê creio nas 28 crenças? porquê creio no dom profético? porquê creio no ministério profético de Ellen White? porquê creio no sábado? porquê creio nos desmanamentos? porquê creio que a igreja adventista é remanescente de Deus? porquê creio no santuário? porquê creio no julgamento? pergunte-se converse com seus pais busque líderes de confiança pessoas de confiança converse com eles tire suas dúvidas sobre tudo aquilo em que você crê mas não tem plena convicção e aceite aceite minha sugestão tenha em casa estes dois livros nisto cremos e tratado de teologia adventista do sétimo dia isso é coisa fina você quer estudar tem dúvidas tenha estes dois livros em casa leia-os estude-os e se ainda ainda sobrar alguma dúvida procure alguém de confiança procure o pastor da igreja converse com ele não tenha medo de se questionar ou de questionar questionar é coisa de gente inteligente de gente consciente aliás deixa eu fazer um parêntese aqui eu queria dar de presente esse livro está fechadinho para um jovem universitário que garanta para mim que vai lê-lo tem alguém que quer esse livro hoje é de graça um jovem universitário tem uma moça uma pessoa universitária eu queria um jovem universitário eu não queria um adulto aqui ó você é universitária por favor por gentileza vou dar esse presente para essa moça aqui aí você por favor leia esse livro tá bom que Deus te abençoe é seu leia sublinhe se tiver dúvidas procure o pastor Rodrigo pastor Mandelli se a sua dúvida for fácil pode falar comigo se for difícil fala com eles dois queridos jovens estudem submetam todas as suas dúvidas ao crivo da palavra de Deus foi isso que os bereanos fizeram gente eles estavam ouvindo nada mais e nada menos que o grande apóstolo Paulo o grande teólogo do novo testamento o que eles fizeram eles foram conferir se o que Paulo estava dizendo era verdadeiro eles examinaram queridos jovens e adolescentes não entreguem sua mente ao primeiro engraçadinho que aparecer falando bonito expressando suas opiniões sobre tudo não, não, não faça como os bereanos examine pessoalmente as escrituras todos os dias para ver se o que você está ouvindo no podcast ou vendo no vídeo na internet é correto é verdadeiro estes de Iberéia aqui de Atos 17 11 nos ensina muitas coisas mas queriam sacar três a primeira eles receberam a palavra com avidez diz o texto significa que receberam a palavra com entusiasmo com disposição com alegria e não com mera curiosidade afinal a palavra de Deus não é para curiosos a palavra de Deus é para quem quer meditar quem quer estudar pesquisar e obedecer uma segunda coisa que os bereanos fizeram diz o texto eles examinaram a palavra a palavra o verbo grego usado aqui por Paulo anacrino é examinar é investigar como se você estivesse diante de um caso judicial esse mesmo verbo aparece quando Herodes interrogou Jesus quando o Sinédrio interrogou Pedro e João e quando Félix interrogou a Paulo assim o adjetivo bereanos aplica-se a pessoas estudiosas pessoas inteligentes pessoas imparciais pessoas profundas e pessoas atentas e um terceiro ensino dos bereanos é que precisamos julgar todas as palavras especialmente se quem fala é seu amigo alguém de quem você gosta ou alguém a quem você admira costumamos ser generosos e crer em tudo que os nossos amigos falam mas costumamos ser críticos e implacáveis com quem não gostamos observe que os bereanos foram duros diretos com quem eles amavam o apóstolo Paulo mas não é porque você ama alguém que você não vai usar do seu julgamento com as coisas que essa pessoa que você ama diz e os bereanos não fizeram isso por mera incredulidade ou dúvida eles fizeram isso porque pessoas inteligentes fazem isso pessoas inteligentes analisam pessoas inteligentes perguntam pessoas inteligentes estudam pessoas inteligentes são atentas e não apenas recebem e dizem deve ser certo ele é doutor ele é PHD ele tem 5 milhões de seguidores cuidado porque alguns PHD são mais PHD do que PHD e Deus te abençoe e já quero aqui convidar você a se inscrever aqui no canal fazer parte do canal para que você possa receber mais conteúdo assim tá bom então convido você também a deixar o teu gostei no vídeo porque quando você faz isso o YouTube entende que o conteúdo é bom e recomenda o vídeo para mais pessoas comenta aí o que você achou e não esquece também de compartilhar tá bom que Deus ele te abençoe e um forte abraço para você aí em Cristo Jesus e aí toma